E aí pessoal, tudo certo? Tem muitos tipos de chicote que a gente utiliza na pesca de praia. Chicote de engate rápido, chicote de miçanga rotor, chicote trançado, chicote do tipo asa delta. São vários tipos diferentes, várias possibilidades que tem. Mas tem uma coisa que pouca gente fala, que é com relação a como prender esses chicotes. E as duas opções principais são os stoppers ou então os nós de correr. Mas afinal, qual das duas que é a melhor? Justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Então já aproveita a vinheta para se inscrever aqui no canal. Não deixa de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E vem comigo, vamos embora! Bom, né gente? Bacana essa pergunta, né? A gente tem muitas possibilidades de chicotes e entre essas possibilidades estão o nó de correr e também o stopper. Mas o que pouca gente sabe é que sim, eles têm funções diferentes e usos diferentes. Claro, cada um vai ter um preferido por um motivo ou por outro. Mas eu vou explicar para que serve cada um deles mais ou menos e vou explicar qual que é o meu favorito logicamente também. Qual que eu mais aconselho para as suas pescarias. Gente, ao contrário do que os nomes dizem, as funções elas são diferentes. Inclusive diferentes dos nomes. É isso aí. O nó de correr, ele é feito para ficar parado. Enquanto o stopper, que vem do inglês stop, parar, é feito para correr. É ao contrário. Interessante isso, né? Já vou explicar para vocês. Olha só. Em ambos os casos nós logicamente utilizamos miçangas para separar o nosso rotor. Seja ele do tipo asa delta, seja do tipo miçanga rotor. Seja ele do tipo que você quiser utilizar. Mas a gente coloca uma miçanguinha para deixar nosso rotorzinho girando livremente. E depois entra esse elemento de presilha. Esse elemento que segura o nosso rotorzinho onde vai ficar a pernada. Que pode ser o nó de correr ou pode ser o stopper. Mas afinal, qual deles que é melhor? Qual que é a função de cada um? O stopper, gente, como eu disse, ele tem a função de correr e não de parar. É isso mesmo. O stopper nada mais é do que uma pequena bolinha de borracha perfurada, finamente perfurada, que você passa na sua linha e ele vai fazer pressão na linha. Ou seja, quando o peixe puxar a pernada do seu anzol, o seu rotorzinho vai correr um pouquinho até encontrar no stopper. E ali ele vai parar, vai oferecer a pressão necessária para que o anzol penetre na boca do peixe. Mas você não falou que ele é de correr, irmão? Sim, ele é de correr. O stopper tem uma das grandes vantagens de ser muito, mas muito fácil de regular a altura que você quer das suas pernadas. Isso realmente é uma baita de uma vantagem que o stopper tem. Você regular, se você quer a pernada mais para cima do chicote, mais perto da chumbada, fica muito fácil de você mudar isso durante a pescaria, no decorrer da pescaria mesmo, sem ter que fazer nenhuma interrupção. Em cerca de 5 segundos, 10 segundos, você já mudou a altura da sua pernada. Isso é uma grande vantagem. Mas ao mesmo tempo que é uma vantagem, é uma desvantagem. Por quê? Porque quando o peixe puxa, se for um peixe maior, especialmente, ele vai fazer muita força e vai acabar arrastando esse stopper um pouco mais para cima ou mais para baixo da sua pernada. Durante a briga ou durante o momento da fisgada, quando a sua vara estiver no calão. Se ele nadar em direção à praia, ele pode puxar o seu stopperzinho para cima. Se ele nadar em direção ao fundo, pode puxar o seu stopperzinho para baixo, em direção à chumbada. Isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo, tá gente? Por que que é ruim? Primeiro de tudo, porque quando você arrasta o stopper, quando o peixe consegue arrastar o stopper, você deixa geralmente uma distância pequenininha entre eles, para o rotorzinho ficar correndo bem pouquinho para cima e para baixo. Só o suficiente para ele conseguir girar livremente. Quando o peixe puxa, ele puxa só um desses lados. Ou seja, ele aumenta a distância entre os stoppers que seguram a sua pernada. Por que que isso é ruim? Pelo simples fato que, vamos supor, o peixe deu um baita de um puxão na direção contrária da praia. Arrastou o stopper lá para baixo, para junto da chumbada. Se eu estava usando um pouco mais para cima, ficou ali um espaço de 30 centímetros sem um stopper encostar no outro. Isso significa que a sua pernada vai trabalhar para cima e para baixo durante a briga com o peixe, no momento da puxada, ou mesmo antes de você conseguir pegar a sua vara do calão. E nesse momento em que a pernada fica solta, que ela não fica presa, é um momento em potencial para a perda do peixe. Porque acaba que a pernada fica muito solta também, podendo aliviar a pressão do anzol na boca do peixe. Ou seja, você não vai estar esticando, puxando o peixe, e ele vai ter a oportunidade de se mexer, mexer a boca, e com isso o anzol pode se desencaixar e acabar soltando da boca do peixe. E com isso, você perde a sua captura. Isso para mim é uma das grandes desvantagens do stopper. Mas ao mesmo tempo que é uma desvantagem, pode sim ser uma vantagem. Quando a gente fala de peixes que têm força, mas que têm uma boca um pouco mais sensível, e vou aqui usar, por exemplo, o exemplo dos robalos. O robalo tem a boca muito sensível, uma cartilagenzinha fininha, mas ele tem força. Então ele vai puxar a sua pernada. Se a sua pernada não corresse, se o stopper não corresse, o tranco, na hora de puxar, poderia ser tão forte que rasga a boca do peixe, faz um buraco muito grande e deixa profício também o anzol escapar da boca do peixe. E assim você perde a sua captura. Então, uma vez que o stopper trabalha para baixo, ele também amortece um pouco a batida dos peixes. E o fato de ele amortecer essa batida, de tornar ela menos brusca, menos seca, menos agressiva, porque o stopper vai correr um pouco, então vai aliviar um pouco a pressão, pode diminuir o tamanho do estrago, vamos dizer assim. Ou seja, diminui o tamanho do buraco, do impacto na boca do peixe, e assim tornar uma perda um pouco mais improvável, vamos dizer assim. Essas são as principais vantagens e desvantagens do stopper. Facilidade para regular a altura da sua pernada. Isso é uma vantagem. A vantagem também de amortecer a batida do peixe. Mas a desvantagem de poder deixar a sua pernada muito solta, com espaço muito grande para correr, possibilitando a fuga do peixe. Tem mais um fator aí, tá gente? Vamos supor que a pernada que o peixe pegou foi a de cima, e ele consegue arrastar o seu stopper lá para baixo. Vai gerar uma diminuição da distância entre as pernadas, ou seja, pode acontecer de uma pernada enrolar na outra e virar uma verdadeira maçaroca depois. Claro, é só você desenrolar e puxar para cima, de volta para o lugar onde a pernada tem que ficar, onde uma pernada não encosta na outra. Mas até você fazer isso, você perdeu tempo de pescaria. Isso é uma outra desvantagem do stopper também. Tá, irmão, e o nó de correr? O nó de correr também é engraçado, porque ao contrário do que o nome fala, nó de correr, ele não é feito para correr. Ele é feito justamente para ficar fixo. Ele é um nó de correr porque ele não tem nenhum elemento prendendo ele necessariamente na linha. Ele fica preso na linha pela própria pressão que você faz na hora de apertar o seu nó de correr. Então é muito mais difícil você deslizar um nó de correr para cima ou para baixo do que você deslizar um stopper para cima ou para baixo. O que que isso gera? De vantagem, primeiro de tudo, aquela história do stopper correr para baixo, enrolar uma pernada na outra, ou mesmo gerar uma distância de corrida da pernada muito grande que pode aliviar o anzol na boca do peixe e fazer ele fugir, isso não acontece. A sua pernada vai estar sempre fixa no lugar. Ela não vai correr se você fizer um nó de correr bem apertadinho. E isso para mim é uma grande vantagem. Vai aumentar a sua sensibilidade, vai diminuir a possibilidade de perda de peixes. Qual que é a desvantagem do nó de correr então? Sabe aquela história que eu falei de amortecer a batida em caso de pegar um peixe grande? Se a gente está falando de peixe grande, não vai ter esse amortecimento. Então se for um peixe grande com uma boca mais sensível, como é o caso dos robalos que eu utilizei antes, ele vai bater, vai rasgar a boca do robalo mesmo e não tem muito o que fazer. É isso, porque o nó de correr não é feito para correr. Ele é feito para ficar parado. Tá, irmão? Essas são as vantagens e as desvantagens. Tem mais uma vantagem e uma desvantagem aí, tá? É na hora da confecção, não só na hora da pescaria. O chicote com o stopper é muito mais fácil e rápido de fazer do que o chicote com o nó de correr. O nó de correr é muito mais trabalhoso justamente porque você tem que parar, fazer um nó, apertar, tudo mais. O stopper não. Você só desliza ele pela sua linha e ele está posto. Não tem que ficar dando nozinho. Então o chicote de stopper é muito mais rápido e prático de se fazer do que o chicote de dó de correr. Tá, irmão? Qual o que você prefere? Qual o que você acha mais confiável? Por quê? Eu sou um grande fã dos chicotes de nó de correr. Até utilizo o sistema de stopper de vez em quando justamente pela praticidade na hora de fazer. Estou com pouco chicote, tenho que fazer uma pescaria amanhã. Não estou com muito tempo. Stopperzinho rapidinho. Em dez minutinhos já fiz quatro, cinco chicotes. Está feito. Acabou-se. É rápido. É prático. Mas na hora da pescaria, para mim, o nó de correr, ele é inigualável. Ele te dá muito mais confiabilidade que você não vai perder o peixe, justamente por ele não correr e não deixar a sua pernada muito solta. Ele te dá muito mais sensibilidade, na minha opinião, na batida do peixe, justamente pelo fato de não correr. Ele dá menos maçaroca de linha, porque como ele não corre uma pernada, não enrola na outra geralmente, então eu sou um grande fã do chicote de nó de correr. Nas minhas competições, eu só utilizo o nó de correr e para pescaria de lazer, a grande maioria das vezes, eu utilizo o nó de correr também, tanto para a beira quanto para fundo. Utilizo o stopper apenas em algumas circunstâncias. Por exemplo, vou fazer uma pescaria de pampo. Pampo é um peixe que tem a boca muito forte. Tem, tem a boca muito forte. Quer um chicote rápido, prático, vou lá e coloco dois stoppers, por exemplo, um na sequência do outro. Assim eu diminuo o percentual de corrida das minhas pernadas, mas ainda assim, se for uma batida muito forte, ela dá uma certa aliviadinha na hora da batida, não ficando tão seca assim, tirando um pouquinho da força do pampo. Isso facilita na hora da briga e na hora do batidão também. É uma das circunstâncias que eu utilizo o chicote de stopper, mas no geral para mim o nó de correr é o sistema mais confiável. Você também, assim como o nó de correr, não danifica a linha, você não cria elos frágeis, mas é um sistema que não corre, não te incomoda depois e é só um trabalhinho a mais na hora de fazer. Mas o depois e o durante da pescaria, você não vai se incomodar. Por isso, eu, irmão, recomendo sim que você faça o seu chicote com o nó de correr. Tá, irmão, quer dizer que eu não devo usar o stopper? Então pode usar. Não tem problema. Só que você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência de, de vez em quando, correr de volta ali um stopperzinho que se mexeu de lugar, que andou para onde não devia. Tudo bem. Quando é uma pescaria de lazer, não tem problema. Você puxa de volta, coloca de volta no lugar e está tudo certo. E se você precisa de praticidade e velocidade na hora de fazer o material, não tem muito tempo a perder, o stopper é o caso para você também. Se não, se você tem tempo, tem paciência e quer um pouquinho mais de confiabilidade, de segurança, que não vai perder peixe, o stopper, o nó de correr é o que eu recomendo para você. Tá certo, gente? Essas são algumas das diferenças entre os stoppers e os nós de correr. Dois sistemas muito interessantes e funcionam muito bem, mas eu tenho o meu favorito. Já falei para vocês qual que é. E de vocês, qual que vocês preferem? Deixa aqui no comentário. Quero saber qual que vocês preferem, se é o stopper ou o nó de correr e o porquê que vocês preferem esse sistema. Deixa aqui no comentário que eu estou curioso, tá certo? E com isso, vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham curtido esse nosso vídeo de hoje. Se você ainda não é membro aqui do nosso Clube dos Assinantes, clica aqui embaixo no botão, seja membro. Tem quatro pacotes de benefícios diferentes, cada um com benefícios exclusivos, um direito a vídeos exclusivos também, um cupom de desconto. E claro, você ainda ajuda o Pesca Fácil a se manter e mostra que você é um grande fã aqui do Pesca Fácil também. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Não custa nada. É de graça, se inscreve, curte esse vídeo também, compartilha com seus amigos. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço para vocês todos e ótimas pescarias.